Começou esta quinta-feira a primeira Cimeira sobre Medicina Tradicional da Organização Mundial de Saúde. Ao juntar académicos e políticos nesta reunião, a OMS diz pretender recolher evidências e dados para permitir o uso seguro dos chamados tratamentos alternativos. O evento, que decorre na Índia durante dois dias, acontece à margem de uma reunião dos ministros da Saúde do G20 na cidade indiana de Gandinagar.